Esse é o GFDC, o alfa do mandeiro. Digital Produções, produtora automotiva. Ninguém se mexe nessa porra, ninguém se mexe, todo mundo na moral. DJ, R.S. E vocês estão, todo mundo tá rendido, todo mundo tá rendido. Pai, bota a mão pro alto que esse bitch é de bandido. Pai, bota a mão pro alto que esse bitch é de bandido. Pai, bota a mão pro alto que esse bitch é de bandido. O Alva do Mandela ataca a Glock engatilhada Menos forte que tá, oi com a Glock engatilhada Vai, vai, vira bunda, puta que eu atira Passa na rua da boca e vê se eu tô no plantão Se eu tiver, vai sarrar na bunda e se mato oito Se eu tiver, vai sarrar na bunda e se mato oito Se eu tiver, vai sarrar na bunda e se mato oito Se eu tiver, vai sarrar na bunda e se mato oito O alvo onde eu passo elas param Bolsa, frisa, sarra com a buceta que eu to com a espingada Mas ela quer fuder com o alfa de segunda a segunda-feira Então sarra piranha, sarra piranha no menor de bandolera Bota, 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 bota Vai, bota a mão pro outro que esse bichete vai Bota a mão pro outro, bota a mão pro outro Bota a mão pro outro, bichete vai Bota, 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 b Transcrição e Legendas Pedro Negri